Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao primeiro encontro da novena de Natal. Agradeçamos a Deus esta oportunidade de nos reunirmos para ouvir e meditar Sua Palavra, partilhar a vida e elevar ao céu nossa oração de louvor e súplica. O nascimento de Jesus marca a vinda pessoal de Deus a este mundo. Deus veio visitar o Seu povo de modo definitivo em Seu Filho. Por isso, na novena de Natal deste ano, vamos refletir sobre a constante presença de Jesus em nossa vida. Ele está no meio de nós. Essa frase que repetimos com frequência nas celebrações litúrgicas revela um mistério de amor muito grande. Deus não nos deixa sozinhos, mas convive conosco. Ele conhece nossas alegrias e tristezas, nossas dores e esperanças. Ele caminha conosco, está no nosso meio. Hoje, iniciamos nossos encontros contemplando o menino Jesus deitado na manjedoura, ao lado de Maria e José. Naquele pobre espaço entre os animais, nascia o Salvador da humanidade, o Emmanuel, Deus conosco. É a força de Deus que se manifesta na fragilidade de uma criança. É o amor que vem para amar e ser amado. Que o Natal de Jesus, que vamos celebrar em breve, renove em nós a fé, a esperança e a caridade. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de misericórdia, estamos aqui reunidos com alegria e esperança, preparando o nosso coração para o nascimento de Jesus, vosso Filho. Ele vem ao nosso encontro para manifestar o vosso amor, curar as nossas enfermidades, perdoar nossos pecados e nos indicar o caminho da salvação. Derramai sobre todos nós a vossa graça, para que, ouvindo e meditando vossa palavra, possamos sentir a presença de Jesus em nosso meio. Isso vos pedimos pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas E aconteceu que, naqueles dias, saiu um decreto do Imperador Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque ele era da casa de Davi e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias para o parto. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa pobre manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Palavra da Salvação Uma moda sertaneja conta a história de um boiadeiro que chegou à cidade e buscou hospedagem num determinado hotel. Pediu ao gerente um quarto ajeitado, pois precisava descansar muito. Estava um bagaço. O gerente, vendo o hóspede todo empoeirado e até mal cheiroso, foi grosseiro com ele, dizendo que ali só recebia gente granfina. Jamais um andarilho será meu cliente, pensou, pois não queria estragar a boa fama do lugar. Nesse instante, o boiadeiro tirou do cano da bota uns documentos, dizendo Fique sabendo que não sou andante, sou o novo proprietário deste hotel. Acabei de comprá-lo e aqui está a escritura por comprovante. Todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento de uma boiada. Na hora, o gerente reconheceu sua culpa, mas o boiadeiro o mandou embora. Está dispensado. Você é mal educado e não sabe o que diz. A canção termina afirmando que o boiadeiro era o rei da pecuária daquela região. Para refletir, o que vamos fazer para dar a devida atenção a Jesus neste tempo de preparação para o Natal? Realmente estamos dispostos a receber Jesus em nosso meio? Quais gestos concretos você está disposto a fazer em favor das pessoas carentes? Senhor e Pai de bondade, nós os agradecemos pelo encontro fraterno de hoje. Obrigado por enviardes o vosso Filho para nos salvar. Obrigado por manifestardes o vosso amor através da presença constante de Jesus em nossa vida. Nós os louvamos e bendizemos por nos amar de sempre. Perdão, Senhor, pelas vezes que não somos capazes de testemunhar a Vossa infinita misericórdia. Que a preparação para o Natal de Jesus renove o nosso compromisso de amor e caridade. Abençoei as nossas famílias, nossa comunidade paroquial, nossos pastorais e toda a igreja. Dá-nos sempre paz, saúde e felicidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostra em sua face e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo que vem para nos salvar seja a nossa força na caminhada. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto